Música Solta te lembrar, eu lá dormi, antes de ir ali, você teve o que fez, me perdi. Solta recordar, eu levei a mão, se eu for me desculpar, dos pecados que saí, não há simples de medir. E se procure em nossos olhos pra te ver, te esconde em outras nozes, mas sempre, eu preciso só, sempre, eu sempre vou. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, insisto em te perder. Música Solta te lembrar, eu lá dormi, antes de ir ali, você teve o que fez, me perdi. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Música 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 Música